2 vocais fechados, essa coisa passa por uma unidade de são as vincas, onde custa 3.5%, não que seu jeito de vir aqui, ela mata, ela mata, ela mata, ela mata, o mesmo de mim. Veículo é de 2.5, ondas média, 880 km. Veículo é 521, ondas curtas de 49 metros, em 10.9 km. Veículo é 522, ondas curtas de 29 metros, em 10.190 km. Veículo é de 3.5, em 119 MHz. Comitê aos talentos de impassidência de rádio, pela no conflito, em Minas Gerais. Comitê aos talentos de rádio, pela no conflito, em Minas Gerais. Comitê aos talentos de rádio, pela no conflito, em Minas Gerais. É uma batida? É uma, uma batida? É uma batida? Obrigado.